Música Estar aqui hoje em Gessiabra é pra mim um momento especial porque participo de uma cerimônia muito relevante pro meu país e muito relevante pra minha Minas Gerais. Primeiro, porque o meu pai trabalhou na usina Manesman que antecedeu em Belo Horizonte a empresa Valorec Sumitomo. Segundo, porque a inauguração naquela época da Manesman pelo então presidente Getúlio Vargas e pelo governador Juscelino Kubitschek em agosto de 1954, marcou de forma indelével a industrialização do nosso país. Ele é um dos marcos da nossa industrialização e portanto é um momento a ser sempre lembrado por nós. Terceiro, porque esse empreendimento que nós hoje estamos inaugurando ele marca uma nova época do Brasil. Ao longo de muitas décadas o Brasil parou de investir em siderurgia. O Brasil, um dos maiores produtores de minério de ferro e de minério de ferro de alta qualidade, diminuiu seu investimento siderúrgico. E portanto, este momento em que nós participamos da inauguração de uma siderúrgica que tem uma característica exemplar porque domina a tecnologia mais avançada desta área e ao mesmo tempo transforma e agrega valor em território nacional ao nosso minério de ferro é um momento fundamental nesse momento, nesse próprio momento em que nós somos um dos países que mantém uma taxa elevada de crescimento e mantém perspectivas de crescimento muito fortes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto